Alô vaqueiros e vaqueiras de todo o Brasil Aqui amado grita ao vivo O cantor das vaquejadas É canção forró e chote Amado grita é assim Eu amei uma mulher Me apaixonei por ela Tão linda, famosa e bela Só não sei se ela me quer Casada eu sei que ela é Morei perto dela um ano Quando eu vi ela passando Ficava desesperado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Amado grita O cantor das vaquejadas Um dia eu lhe perguntei Você ama seu marido Ela respondeu não sei Depois eu falo contigo Para mim foi um cartinho Por eu não te desengano Dali eu saio chorando Muito triste, apaixonado Mulher do short apertado Vai acabar me matando É amado grita ao vivo Gravando diretamente do Maranhão Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil E tome forró E ela conversando E beijando o seu marido E se antes fosse comigo Que ela estivesse falando Me cheirando e me abraçando Com toda aquela paixão Nunca mais meu coração Vivi angustiado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Eu quero mandar um forte abraço Para o meu grande amigo Sérgio Da Plotar Em Barra do Corda Obrigado pela força Vamos juntos Bora, bebê! Mulher pelo teu amor Sou louco e apaixonado E um cantor desesperado Desse mundo de horror Tu és meu jardim de flor É meu céu, meu orçano Deixa ele que eu te amo Quem vem me ver do meu lado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Essa música é para ela Só que eu não posso dizer Como é o nome dela Mas saiba que é pra você Todo dia da janela Você fica me olhando Jogando beijocenão Como quem diz um recado Mulher do short apertado Vai acabar me matando É amado, grita ao vivo O cantor da sua queijada É canção, forró e short Eu sou um vaqueiro apaixonado E digo, pode beber! Mulher para ter você Enfrenta qualquer perigo Briga até com teu marinho Só não quero te perder Só não quero te perder Também não posso mais ver Todo dia ele te amando Te cheirando e te abraçando E pertinho do meu lado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Mulher para ter você Enfrenta qualquer perigo Mata até o teu marinho Só não quero te perder Também não posso mais ver Todo dia ele te amando Te cheirando e te abraçando Me pertinho do meu lado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Mulher do short apertado Vai acabar me matando Mulher do short apertado Vai acabar me matando Amado, grita ao vivo É assim, é um vaqueiro apaixonado Mulher me mata de todo jeito Que saia de short, de vestido Aí sem roupa é a que deixa Amado, grito doido E digo, pode beber! Vai acabar me matando Mundher do short E aí E aí Vir